Sou Pedro Landon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, no soccer dos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o New England Revolusco, que faz uma temporada magistral na Major League Soccer. O New England lidera a sua conferência com 30 pontos, 5 pontos de vontade sobre o Orlando City, que é o segundo colocado do grupo. O New England tem um excelente retrospecto jogando no seu estádio, foram 6 jogos, 5 vitórias e apenas 1 derrota. Como visitante, os números também são bons, foram 4 vitórias, 2 derrotas e 3 empates. Números que provam que o New England Revolusco é um dos favoritos ao título da MLS Cup de 2021. O New England, para quem não sabe, tem muita tradição na MLS, disputa na Liga desde 1996 e chegou a disputar 5 finais da MLS Cup, porém, até o momento não ganhou nenhuma. Vamos ver que se em 2021 a sorte muda para o New England Revolusco é treinado, nada mais, nada menos, pelo lendário Bruce Salina, que é um multicampeão, um dos melhores treinadores da história dos Estados Unidos. Ele treinou na seleção americana por muito tempo, fez uma performance histórica na Copa de 2002, que os Estados Unidos ficam no oitavo, e foi campeão pelo Galaxy e pelo DC United. O impacto dele no New England Revolusco é muito grande, porque o New England Revolusco ficou muito tempo sem se classificar pelos pre-offs, foram quase 10 anos. E com ele no comando, o New England se classificou pelos pre-offs em 2019 e em 2020. E hoje tudo indica que a equipe vai brigar pelo título. Então, o Bruce Salina faz um trabalho magistral no New England Revolusco. Outro destaque do New England é o meu campista espanhol, Carlos Gil. Em 15 jogos, ele fez 12 assistências. Ainda contribuiu com dois gols e é o jogador com mais dribles realizados na Medjugorje, que é um dos principais destaques do New England e da MLS. E, para mim, ele é um dos favoritos ao título, ao prêmio, perdão, ao prêmio de jogador mais valioso da liga de 2021. Então, já deu para perceber que tudo tem estado certo para o New England Revolusco em 2021. E eu acredito, eu aposto nas minhas fichas que o New England tem grandes chances de conquistar a MLS Cup desse ano. Isso é tudo por hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima.